O debate sobre segurança nas escolas chegou a uma nova etapa na Assembleia Legislativa. Em 2024, os deputados vão intensificar a análise e as discussões de 10 projetos de lei sobre o tema. São propostas que preveem medidas para monitoramento e controle do acesso às escolas, além de iniciativas de preparação para situações de ameaça, capacitação de profissionais de educação e incentivo da cultura de paz e convivência. Legenda Adriana Zanotto